O modo desoperante utilizado para a consecução das operações de lavagem de dinheiro pode ser assim resumido. Primeiro, a SMPIB emitiu cheque oriundo da conta mantida no Banco Rural em Belo Horizonte, nominal a ela própria, SMPIB, com o respectivo endosso, sem qualquer identificação de outro beneficiário, além da própria SMPIB. Segundo, a Agência do Banco Rural em Belo Horizonte, onde o cheque foi emitido, enviou fax à Agência do Banco Rural onde o saque seria efetuado. No caso, Brasília, confirmando a posse do cheque e autorizando o levantamento dos valores pela pessoa indicada informalmente pela SMPIB. No caso, a esposa do acusado, Sra. Márcia Regina Cunha. Terceiro, conforme detalhado no item 4, nessas operações de lavagem de dinheiro, o Banco Rural, apesar de saber quem era o verdadeiro sacador, tanto é que enviava um fax com a autorização em nome da pessoa, não registrava o saque em nome do verdadeiro sacador ou beneficiário. A própria SMPIB aparecia como sacadora com a falsa alegação de que os valores se destinavam ao pagamento de fornecedores. Essa informação falsa alimentava a base de dados do Banco Central e do COAF. Quarto, a Sra. Márcia Regina recebeu pessoalmente o dinheiro que já estava separado na agência, baseando-se apenas na identificação e na autorização informal enviada por fax para a Agência de Brasília. Com esses mecanismos, o verdadeiro portador dos recursos em espécie permaneceu oculto, bem como dissimularam-se a origem, a natureza, a localização, a movimentação e propriedade do dinheiro recebido, que era fruto de crime contra a administração pública. Por esse mecanismo, que por sua eficácia permitiu que os fatos permanecessem encobertos por quase dois anos, até mesmo se o próprio João Paulo Cunha tivesse se dirigido pessoalmente à Agência do Banco Rural em Brasília, teria praticado o crime de lavagem de dinheiro, ele próprio. Com efeito, nenhuma formalização de saque havia em seu nome ou no nome de sua esposa. Ao contrário, segundo o próprio acusado, a esposa do declarante afirmou que, ao chegar na agência, o valor já se encontrava à sua disposição. Fecha aspas. Folhas 1877. Portanto, o recebimento da vantagem indevida no montante de 50 mil por João Paulo, deu-se como emprego de mecanismo de lavagem de dinheiro, que consistiu no recebimento desse elevado valor, em espécie, dentro de uma agência bancária, sem seguir os trâmites de saque dessa quantia no sistema bancário, seguindo a sistemática detalhada no item 4 e agora resumida. Quem sacou, de acordo com os registros, foi a própria SMPIB, que era indicada como a beneficiária do seu próprio cheque. Lembro que essa sistemática funcionou também para outros saques. O réu tinha tanta certeza de que o saque não fora formalizado que apresentou uma versão diferente para a presença da sua esposa, Márcia, na agência do Banco Rural, em Brasília, no dia 4 de setembro de 2003, descoberta pela CPI, CPMI dos Correios, a de que ela teria ido ao banco pagar uma fatura de TV a cabo. Formalmente, os valores foram registrados pelo Banco Rural, como um saque feito pela própria SMPIB da agência do Banco Rural de Belo Horizonte, para a finalidade de pagar forzanecedores. Porém, com a conveniência da chamada Operação Intercasas, o dinheiro foi disponibilizado em Brasília e recebido pela esposa do acusado, João Paulo, senhora Márcia, sem formalização de saque, que permanecia em nome da SMPIB. Para viabilizar a entrega do dinheiro ao beneficiário final, o gerente da agência do Banco Rural de Belo Horizonte enviou uma mensagem para o gerente da agência Brasília nos seguintes termos, aspas, autorizamos a senhora Márcia Cunha a receber a quantia de 50 mil reais referente ao cheque SMPIB Propaganda Limitada que se encontra em nosso poder. Favor colher a assinatura. Nesse documento informal, transmitido via fax, a senhora Márcia apôs o número do seu RG e a sua assinatura. A comprovação do recebimento também consta de documento intitulado, aspas, Lançamentos Intercasas Contabilidade para Blocagem. Tudo isso foi mantido em sigilo pelo Banco Rural. Assim, logrou-se impedir a identificação da origem, localização e propriedade do dinheiro, até que as diligências de busca e apreensão decretadas nestes autos levassem à descoberta dos documentos mantidos ocultos pelos réus ao longo de dois anos. Utilizando-se desse mecanismo fraudulento, à margem das normas do sistema bancário brasileiro, o réu João Paulo recebeu a quantia de 50 mil oriundos do cheque da SMB, razão pela qual sua conduta se enquadra no tipo penal do crime de lavagem de dinheiro. Dessa forma, senhor presidente, senhores ministros, eu tenho como caracterizado o crime de lavagem de dinheiro imputado ao réu João Paulo Cunha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.